Tá com o pacote... Dentro da mala... Desce daqui, então, desse lado aqui, ó. Desce desse lado aqui, ó. Desce aqui, ó. Porque tem quem tá pra filmar, entendeu? Aí depois a gente volta e faz as fotos com eles. Leva aí, Gênio. Leva aí o quê, ó? Vai abrir aí, ó. Chegou ele aí. Tá bem, porra? Segura aqui a bolsa. Deixa eu me arrumar, porque agora, mano, entrou tudo nos ovos. E aí, Gugu? Ó o Gugu. E aí, Gugu? E aí, meu parceiro? E aí, Gugu? Tudo bem? Ele nem falou com você. Ele nem sabe de que mudou. Acho que ele só sabe de que mudou. O Gugu nem falou com o Gênio. Ó o mar ali, ó. O cara nem vai pra festa da melhor que você ali, ó. Vamos lá, a gente prometeu que ia tirar foto, Gugu. Vem. Vem, Marco. A gente prometeu que ia tirar foto com a mulher. Lembra? Com a loira lá. Tô indo. Tô indo, tô indo. Não vai dar pra ir, não. O John voltou agora. A gente vai ter que documentar, ó. O John chegou? Ele é pecadiço. Ele tá chegando agora. Viado, minha cueca tá entrando todo mundo ver com isso. Obrigado. Vou tirar foto ali com a mulher que você prometeu. E aí? A mulher disse que você prometeu. Vem cá, vem cá aqui, ó, Marco. Vem cá tirar. Vamos, lógico que vamos tirar. Lógico que eu vou tirar com você. Vamos tirar. Tira, sobre a bolsa. Vou tirar. Cadê? Boa. Minha foto tá aqui? Oi. De nada que agradeço. Humildade. Bora, chega aí. Bora, bora. Bora, bora. Tô me enganando aqui. Criado, mano. Você não dá de meus ovos, cara. Documenta meu ovo. Eu vou ficar segurando o chat. Vem, mas... Tá fumando maconha. Cuspa. Cadê o Marco, mano? Pega o Marco lá pra vir gravar, mano. Tá lá, velho. Chama o Marco. Grita ele lá. Mano, quero tirar já. Cadê o Marco? Cuspa. Mar! BD. É BD. É BD. 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 A roupa é do seu... Sem conta a roupa. Tá aí, segura aí. Tá aí, segura aí. Tá em cima. Sem conta. Só botar o apergador. É. Bota o apergador. Cuspa. 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 Fala, homem. Oi, meu amor. Oi, é quem tá aqui. Ah, meu Deus do céu. Eita. Vocês vieram combinando. Ai. Que isso, homem. E aí, o atual e o esse. Gostou? Gostei. Bravo. Aí, Mar. Fala, Gugu. Fala, Gugu. Fala, Gugu. Gugu. Gulu. E aí, o bravo. Oi, como é que está? E aí, bem? Tudo bem, não? Tudo bem, não? Tudo bem, não? Tudo bem, não? Bora. E os ovos estão mais? Não se vai ver essa não. Não se vai ver essa, não. Não se vai ver essa não. Não me ver essa agora. Não, não se vai ver. Essa é barra? Pô, Gugu. Cara, bora ficar no lugar mais discreto. Pô, fecha minha mochila aqui, gente. Fecha minha mochila. Ali dentro. Bora, caralho. Viado, você tá vendo que eu tô cheio de coisa, caralho? Não precisa ver, não precisa não. Esquece, aqui não. Aquilo e essa luz aí vai afastar a galera. Será? Claro, mano. O tamanho da luz. Ah, que não. A galera gosta da luz. Bota aqui atrás pra mim. Não vê nada, não vê nada. Eu tô indo na sala, mas o John não vai passar. Tá tudo mais na sala. Boa, o John tá indo na sala. O que tem que fizer, eu sei que tem. Bora, bora. Chama pro banheiro. Chama pro banheiro. Bora, bora, entra pro banheiro. Bom, cortinha, né, Tim? Cortinha, né. Vai lá na sala, mano. Vai lá. Pera aí. Eu tô esperando o John. Ele tá no banheiro. Você viu o que é isso? A perlinha? Rapaz, uma perlinha. Tchau, gente. Que legal. Tá certo. Eu tô com uma perlinha. Tá certo. Nós vamos lá. Ó, a goada, mano, que é isso? Eu tô com a gente em casa, cara. Que legal. Que legal, tchau, mano? Você não com Ты? De moalidoucado aí, Pedro? Cją. Que legal, madre? . 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 E aí, meu orgulhizinho? Tá bem, orgulhizinho? Culpa minha, culpa minha, culpa minha. Olha, culpa minha, culpa minha. Ah, não, olha esse companhia.